Se você tem algum parente internado, preste agora muita atenção nessa reportagem. Golpistas aí se passam por funcionários de um hospital, têm acesso ao quarto, oferecem ajuda e dão até remédio para um paciente. Quando a vítima acorda, está sem memória e sem dinheiro. Confira na reportagem do Ricardo Pereira. Pela primeira vez um caso como esse é investigado pela polícia de Campo Largo. As vítimas do golpe, idosos e pessoas mais simples, que são dopadas por um desconhecido que oferece ajuda e quando acordam, estão praticamente sem memória e sem dinheiro. O que se sabe é que as vítimas chegam a perder a memória. No caso que é investigado pela delegacia de Campo Largo, um agricultor foi encontrado desacordado, caído nesta praça que fica na região central da cidade. O filho da vítima conversou por telefone com a nossa equipe. Relatou que a abordagem aconteceu dentro deste hospital. O certo ele visualiza a vítima que está com dor, ele fala que tem um remédio de índio, é muito bom para a dor, tudo assim, sabe? E daí a pessoa, tipo, cai na conversa dele. O criminoso aparece nestas imagens. Ele faz o saque em dois bancos diferentes, tirando tudo que pode dar conta da vítima. A gente está em contato com outras delegacias para ver se a gente consegue traçar um modo operando de padrão ali que a gente consiga identificar esse suspeito. Com as imagens que a gente tem nas camadas de segurança, a gente está tentando identificá-la.